A inovação é o pontapé inicial para o sucesso nas vendas. Sabendo disso, a comerciante Dulce está aproveitando a coresma para inovar e trazendo variedades para aumentar a venda de pescados. Eu tinha um restaurante que eu vendia muito peixe. E por eu parar de trabalhar no restaurante, os clientes sempre falavam não, mexe com peixe, nós precisamos do teu peixe, que é de ótima qualidade. Aí eu peguei, vim para casa e resolvi começar a vender. Comecei com pouco e hoje, graças a Deus, meus clientes dobraram e agora estamos com bastante novidade, como peixe, bolinho de peixe, linguiças de peixe. Então, sempre renovando. E assim está dando certo. Esse motorista soube das opções comercializadas por Dulce e veio garantir as porções do fim de semana. Eu gosto de comer o peixe e descobri pelas redes sociais, né? Pela divulgação nas redes sociais, eu sempre estou olhando. Aí descobri, estamos aqui comprando aqui para saborear um pouquinho, né? Porque eu gosto de peixe. Comprou com frequência? É, eu estou visitando aqui a primeira vez, né? Agora que eu entrei em contato com ela, conversei com ela essa semana, ela me passou o endereço e viemos aqui conhecer o estabelecimento dela, os produtos dela. O que está? Bom, bom, muito bom o estabelecimento. Tem bastante variedade aqui, né? Coisa muito boa aqui, né? O que você está levando aí? Eu estou levando aqui a traíra, estou levando uma tilápia, né? Tem aqui um torresmo. Linguiça, exatamente. A linguiça que eu estou mais com vontade de experimentar é a linguiça, né? Linguiça de peixe. Linguiça de peixe, exatamente. Novidade. E vamos voltar mais vezes aqui, né? Que ela tem o pirarucu, o lambari, que eu adoro o lambari, salmão, acho que de vez em quando ela tem também. Vamos voltar várias vezes, que Deus quiser. A vendedora já tem experiência com o comércio e diz que agradar o cliente faz parte, para mantê-los cada vez mais próximos. De vez em quando aparece uns ainda, ai, frita uma porção, frita um peixe inteiro para matar a saudade. E a gente sempre agradando o cliente. A comerciante já está preparada para a Semana Santa, onde a procura pelo peixe aumenta ainda mais. E o que não faltam são variedades. Temos freezer de filé de tilápia, filé de pirarucu, filé de tambaqui, camarão, bacalhau, bolinho de bacalhau, linguiças de peixe, que é a famosa linguiçinha agora de peixe caseira, muito boa, porque a pessoa quer assar um peixe, né? Assar hoje, amanhã ele quer comer uma coisinha diferente. Aí nós já fomos atrás e trouxemos bastante novidade. Tambaqui cortado ao meio, sem espinho, com espinho. A gente está com bastante variedade mesmo. Costela de tambaqui sem espinho, costela com tambaqui, com espinho. Temos pintado. E essa semana está chegando lambari, está chegando tucunaré, está chegando variedade de peixe para nós essa semana. Já estamos preparados. Tama é uma inovação que vem também ajudar aí na economia, né? E deu super certo, porque a procura é bem grande. Então, quando meus fornecedores até tiram sarro de mim, né? Que quando eu comecei, eles queriam deixar bastante mercadoria para mim. Eu falava, não, não. E aí ontem eles já vieram e 200, 300 quilos, né? Por semana eles trazem. E a gente sempre trabalhando com mercadoria fresquinha. Então, coisa boa mesmo. Eu vendo o ano todo. Mas nessa época, quando é quarta-feira, né? De terça para quarta, o movimento é muito grande. E para sexta também. Quem quiser fazer o pedido já para ficar preparado para a Semana Santa, pedir algum peixe, algum produto especial, pode estar procurando vocês, né, Dulce? Pode, pode entrar no contato, no WhatsApp, né? Que é o 8444-7378, né? E a gente, estamos aí. E atendemos de todos os dias, das 8 da manhã às 6h30 da tarde. No domingo, a gente está com atendimento de as 8 da manhã ao meio-dia. Em frente ao corpo de bombeiro. Em frente ao corpo de bombeiro. Rua Rio Madeira, 5768. Bem de frente ao caminhão dos corpos de bombeiro aqui, né? Não tem erro. Virou na caixa econômica da 25, 4 quadras para cima. Bom, é o problema.